Distribuindo para o ciclo de sustentabilidade ambiental, a Fundação Casper Libero destina para reciclagem, todo mês, uma média de 10 toneladas de resíduos. Uma empresa parceira recolhe o material, que é direcionado para a destinação correta. O repórter Luciano Penteado tem as informações. Atualmente, o lixo reciclável da Fundação Casper Libero é proveniente de mais de 620 funcionários só da fundação, sem contar os quase 2.500 alunos da Faculdade Casper Libero e funcionários das demais empresas que alugam espaços aqui no prédio. Por mês, são gerados quase 7.500 quilos só de papel e papelão, 700 de plástico e mais de 500 quilos de vidro, os três principais tipos de lixo gerados. A coleta é feita por meio de uma empresa terceirizada, que retira semanalmente os resíduos, que depois serão reciclados. Tudo isso gera uma economia. Só com a reciclagem de papel, são 224 árvores poupadas. E considerando todos os materiais, a FCL economiza mensalmente, com um descarte correto, mais de 730 mil litros de água.